Em Varzegrande, a polícia prendeu um casal acusado de aplicar um golpe de mais de 300 mil reais. A repórter Luciana Gaviria mostra como que os ex-telionatários agiam. Você acompanha comigo agora e você também aqui na tela, por favor, roda. O casal de ex-telionatário deu um grande golpe em Varzegrande. Aqui na delegacia tem parte de toda a mercadoria que eles conseguiram. Uma grande quantidade de cosméticos. São produtos caros, que somam praticamente tudo isso daqui, cerca de 200 mil reais. Aqui tem muita lingerie, tem chapéus, tem outros tipos também de confecção. Agora, essa mercadoria que está aqui não representa a totalidade do golpe. Eles adquiriram também, o casal adquiriu propriedades, terrenos e também uma pizzaria em Varzegrande. E o golpe que levou a polícia a conseguir encontrar este casal foi a compra de um veículo. Estou aqui com uma das vítimas que, felizmente, conseguiu até recuperar o veículo. O caso do senhor foi de extrema importância para que a polícia conseguisse chegar até este casal. Como foi que ele se apresentou ao senhor? Por que o senhor confiou nele quando ele fez o pagamento do seu carro através de um cheque? É, eu conheci ele, estava com um carro à venda, ele me ligou. Inclusive, eu estive na pizzaria que ele ligou, que seria dele, que tinha comprado, por 60 mil. Do qual ele deu um golpe também no rapaz. Me apresou um cheque, uma pessoa de esquindônia, já um senhor. E aí eu consultei o cheque, um cheque de 914 folhas na praça, não tinha nenhuma restrição. Eu deixei o carro com ele, não passei nenhum documento e aguardei uma semana enquanto o cheque compensava. Não passei documento do carro e ele simplesmente sumiu com o carro, deu o golpe no rapaz da pizzaria e sumiu com tudo. E o cheque está aqui com o senhor, né? É um cheque aqui no valor de 18 mil e 900 reais. Esse cheque aqui foi utilizado para a compra de um veículo. Agora, por que esse cheque aqui não tinha restrição? É o mesmo motivo que leva esses outros cheques que estão aqui, alguns já preenchidos, com valores entre mil, dois mil e quinhentos reais. Tem cheque até de paróquia daqui de Várzea Grande. Esse cheque aqui, que é da paróquia Nossa Senhora da Guia, que está em branco. O que acontece é que esses cheques foram extraviados de um malote. E por isso não havia registro, não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência que acusasse, que dissesse do roubo deste malote. Portanto, as vítimas cresciam a cada dia, porque os cheques não tinham nenhum tipo de restrição. Esse casal dos telionatários, ele agia da seguinte forma. Eles adquiriam folhas de cheque em branco. Essas folhas de cheque, elas tinham sido extraviadas do banco. Elas nem chegaram ao emitente. Então, esse senhor, juntamente com a sua mulher, eles adquiriam essas folhas e saíam falsificando assinaturas, ou mesmo colocando diversas assinaturas nesses cheques e passando aqui em Várzea Grande. Ele, que é Sebastião de Lima Portela, tem 59 anos e a esposa, Carmen Machado, também de 59 anos. Por se tratar de um casal de uma idade já avançada, ter boa aparência, uma boa conversa e cheques, claro. Sem nenhum tipo de restrição, isso enganava os comerciantes. Eu sou logista aí, sou logista que se busca por um cheque, se de banco, deve passar na escola e vamos seguir na mesa aí de 20, 30 anos. Esse aqui é o veículo que foi encontrado pela polícia junto com o casal. E toda aquela mercadoria estava aqui também no interior do veículo. Agora, algo muito importante, esse casal deve ser indiciado por estelionato e também por receptação e falsidade ideológica. Só que o casal vai ser liberado, pois não houve flagrante. Portanto, é muito importante que outras vítimas reconheçam este casal. O montante de golpe aplicado já está beirando uns 300 mil reais. Então, nós necessitamos que a população venha e nos informe os outros golpes que esse senhor deu aqui na cidade. Em geral, o casal chegava já no comércio para aplicar o golpe com os cheques já preenchidos. E isso acontecia porque o casal é semi-analfabeto. Com imagens de São Paulo, apoio técnico de Miranda, Luciana Gavilha, para o Cadeia Neles.